No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como adquirir planos Google Workspace. O Google Workspace é uma combinação das melhores ferramentas de escritório para empresas. Em todos os planos, é possível desfrutar de e-mail personalizado, desde que você já possua um domínio. Armazenamento na nuvem através do drive com 30 GB, 2 TB, 5 TB ou ilimitado conforme o plano contratado. E ferramentas de vídeo chamadas, chat colaborativo, agenda, documentos, planilhas, slides, apresentações, criação de sites e formulários. Fora outras ferramentas disponíveis conforme cada plano. Ah, agora eu entendi. Hoje o Workspace conta com os planos Business, Startup, Standard, Plus e o dedicado para empresas com mais de 300 colaboradores chamado de Enterprise. Todos contam com o que há de mais moderno em segurança e colaboração entre usuários. Mas como fazer para adquirir um plano Google Workspace? Esse processo é feito através de uma revendedora certificada, como é o caso da OniCloud Solutions. Para solicitar uma cotação nesta empresa é muito simples, conforme o passo a passo a seguir. Adquirindo um plano Google Workspace muito fácil. Passo 1. O primeiro passo é entrar no site oficial do revendedor. No caso do exemplo de hoje, a OniCloud Solutions. Eu vou deixar o link na descrição. Passo 2. Depois de acessar a página inicial da revendedora certificada do Google, clique no menu Loja, que está localizado ao lado de Podcast. Passo 3. Na próxima página, clique no último item da loja em Google Workspace Business por usuário barra mês. Na OniCloud, você pode também contratar a sua hospedagem em WordPress e dominios.com.br para a sua empresa, caso não tenha. Passo 4. Em Plano, selecione o plano que deseja contratar. Ao clicar sobre um deles, todas as principais informações serão exibidas. É possível escolher na loja entre os planos Starter, Standard ou Plus. Para contratar planos Enterprise, entre em contato com a empresa através do seu WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição. Selecione a quantidade de contas que precisa adquirir e clique em comprar. Passo 5. Na próxima página, a sua compra será adicionada ao carrinho. Avalie o produto selecionado, o preço, a quantidade e o subtotal. Se tiver um código de desconto, insira e clique em aplicar cupom. Para dar sequência na contratação, clique em continuar para finalização de compra. Passo 6. Na próxima página, insira o nome e sobrenome do responsável pela compra. Se é pessoa física ou jurídica, o número do CPF ou CNPJ, endereço completo, telefone de contato, e-mail, domínio que será utilizado na conta e algum comentário adicional. Revise os dados e passe para a próxima etapa. Passo 7. Role a página mais para baixo após preencher os dados e confira os detalhes do pedido. Então selecione a opção de pagamento desejada. Hoje é possível fazer o pagamento através do boleto bancário, Pix ou cartão de crédito. Leia todos os termos e condições do site e clique em finalizar pedido. Pronto, só aguardar o contato da OnCloud Solutions para iniciar a configuração e utilização da conta Workspace. Tem mais alguma dúvida? Deixe os seus comentários. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!